Pessoal, olha que borguervilha linda, ou primavera, olha que coisa mais linda, na beira da rodovia aqui, é rodovia mesmo, rodovia BR, olha que coisa mais linda. Nossa, eu acho ela linda, essa cor linda, tem um rosa pink, né? E do lado de cá, o que nós vamos ter? Do lado de cá nós vamos ter a colônia, na beirada do asfalto, gente, ó. A colônia, qualquer dia eu falo mais um pouco da colônia, ela dá uma flor linda, maravilhosa. Agora, os carros estão passando, agora no fim do ano, ela dá muita coisa, muita, como que eu digo? Muita flor. Ela dá uns cachos lindos, maravilhosos. Essa é de fazer cerca-viva, pessoal, ó, coisa mais linda. Muito bonita, né? Ó, está lotada aqui a divisa, formando uma cerca-viva. Tchau. 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 Obrigado.